E uma doença autoimune que está presente em 1% da população, a doença celíaca, que é a intolerância a uma proteína, o glúten. Se não tratada corretamente, pode provocar diversas complicações, como surdez, atrapalhar no crescimento de uma criança, osteoporose, distúrbios neurológicos e até mesmo câncer. Ele está presente em uma grande variedade de alimentos, nas prateleiras, as padarias, lanchonetes e supermercados, direto para nossa mesa diariamente, o glúten. Uma proteína natural dos alimentos, mas extremamente nociva para quem tem uma condição autoimune, a doença celíaca. Nela, o sistema imunológico entende que aquela proteína, apesar de muito parecida com outras presentes no corpo, é uma agressora e começa então a atacar o próprio corpo. É uma substância que é utilizada para a nutrição, mas ela é calórica. Então, normalmente, as pessoas pedem para tirar o glúten da dieta para você perder peso. Entendeu? Existem outros tipos de nutrição, de proteína, de açúcares, que podem te dar uma nutrição adequada que não o glúten. Não deve ser banido da dieta da humanidade, não se trata disso. Mas tem que ser consumido com cuidado e ser observado esse tipo de reação adversa. Você pode produzir uma reação contra o glúten, que mesmo que as outras proteínas que você tem não sejam glúten, ele pode identificar como parecida e elas serem atacadas. A Luciene de Freitas descobriu a doença autoimune há quatro anos, quando percebeu alterações no organismo e machucados na pele. Ela está entre 1% da população afetada em todo o mundo. Desde o diagnóstico, a funcionária pública consome apenas alimentos que ela prepara sem o glúten, ou mesmo sem a possibilidade de contato com a proteína, a chamada contaminação cruzada. Até mesmo os talheres são separados. A rotina da Luciene, desde então, é levar as marmitinhas para onde quer que vá. Porque pode haver ainda rotulações erradas, com ingredientes que contenham glúten, mas a frase não contém glúten. E sempre ter a minha alimentação separada, eu mesma preparar tudo o que eu tenho que consumir. Então, o ideal seria carregar marmitinha, ter segurança na alimentação, a pessoa sabe o que está comendo, vai se alimentar bem, não vai ter problemas de desconfortos que o glúten poderia causar. Uma das principais dificuldades do tratamento precoce da doença celíaca é realmente o diagnóstico tardio. Isso porque os sintomas são muito diversos e se misturam muito com outros tipos de doença. De acordo com os especialistas, esses sintomas podem se manifestar em média uma semana após a pessoa comer alimentos como esse, alimentos que contenham glúten. E isso também se a pessoa já estiver com o quadro da doença estabelecido. Pães, é mais produto de padaria. Não significa que o glúten faz mal para todo mundo. Mas para quem tem essa predisposição genética, ele pode ter consequências graves, ele tem que ser afastado da dieta das pessoas. O médico explica que o glúten não é um vilão para quem não possui a doença. E por isso, não há a necessidade de dietas radicais. E essa identificação, ela é feita clinicamente. Pela observação, tem esse tipo de manifestação. Pode ser confundido, inclusive, com outras doenças, como síndrome do colo irritável, Crohn. Então, um bom exame clínico, uma boa história clínica é importante para depois que se façam alguns exames laboratoriais, que é dosais de alguns anticorpos. E depois disso, você tem que estender esse rastreio até para a colonoscopia, por conta do risco de câncer que essa doença pode provocar. Já para quem é celíaco, a restrição é grande. A nutricionista orienta quais alimentos devem fazer parte da rotina. Os produtos que hoje são sem glúten, que naturalmente a gente tem, por exemplo, pães, pães integrais, salgados, a própria aveia. Então, são produtos que normalmente contém glúten. Então, quando a gente encontra no mercado pães sem glúten, salgados sem glúten, normalmente são muito caros. Então, o ideal para as pessoas que têm a doença celíaca, de vez em quando, quando sentir vontade de comer esses alimentos, vale a pena comprar sim. Mas, no dia a dia, para essa exclusão, a gente precisa ter uma alimentação mais natural possível. Então, normalmente a gente troca os pães por frutas, por batata, por mandioca. Então, a gente costuma ter uma alimentação ali muito mais natural do que a gente chama de comida de verdade mesmo.